Dá um bom dia, dá um bom dia. Como que é o bom dia, Gi? Bom dia, meu povo bonito. Bom dia, meu povo bonito. Coisa linda. Beleza. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, meu povo bonito. Ai, meu povo bonito. Galera, aproveitando que eu tô aqui com a Gi, vocês sabem aí o carinho e respeito que eu tenho pelo Instituto Mano Down, a gente segue aqui na luta pela inclusão, por mais oportunidades. E vocês sabiam que vocês também podem ajudar o Instituto Mano Down a expansão, a expandir aí a sua estrutura e também a mais capacidade de atendimento? Então a gente tá aqui pra pedir a sua colaboração. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. E vamos ajudar, vamos ajudar a ter mais inclusão aí no nosso país, não é não, Gi? Pede pro povo ajudar, Gi. É isso aí, vamos ajudar o Instituto Mano Down, né? Vamos ajudar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu povo bonito. É, povo bonito também. Pô, bonito. Abraão Rico. Wihuuu. Abraão Rico. Por onde vamos? Rancho frio. Rancho frio? Tá frio não. Não, é noite. Vamos para o rancho. Oh, oh, oh. É, rancho e a jacaré. Lá no rancho tem jacaré. Oh, oh, oh. É. Você nem quer comer essa banana, né? É, quanto? Tu é uma banana, eu como, que você, seja, pode ser minha, irmã. Sabado! Sabado! Vai, mamãe! É, suco. Estamos indo para o rancho. Pode ir, é, tá morto na vida. Estamos indo para o rancho, aproveitar o sábado com a família. Family toda aqui. Tô tem uns lá. Mani vai mais tarde. Ó. E hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Você vai beber. Aí, meu amigo, decide aí sua vida. Você vai beber e vai chorar, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Largar o meu chapéu Pra usar Não deixo não Não deixo não Vai, Javã! Não deixo não Caminhadinha aqui na Rodovia do Peixe Vamos subir no morro ali Mariane se conhece Venhamos fazer trilha Subiu o morro Tivemos que passar por muitos obstáculos Temos uma soldada ferida Nosso rio vermelho Dá pra ir mais ali na ponta, mãe Cuidado Olha aqui Agora, voltar Literalmente no meio do mato Nossa, esses bichos estão comendo Vem programa de índio Gostou lá de cima, mãe? Cadê você? Bonito Bonito? Mais função, né? Mas, ó, transpirando Ele queria fazer um exercício Bom que já faz exercício Que você já conhece aqui A coluna que lute Câmbio, câmbio Viu todo mundo Atrás de sinal de internet Que lá na Onde a gente tá Não tem wi-fi Só tem aqui Aí a gente vem Se comunica Ver o que tá acontecendo com o mundo E voltamos pra lá Como é que tá sua vida aí? Tô Tudo calmo? Tudo calmo? E aí, amiga? Ó, concentrados Todo mundo dando sinal aqui, né? Terra, terra Olha isso Aí, do nada Olha só, gente Tá lindo Do nada Quatro pessoas sentadas no banquinho Em busca Do sinal Trilhazinha com a prenda Bora Bora subir Ó, já conseguiu Ficou machucado Já? Já O galho bateu Na rena de nele Estamos subindo no morro aqui Vem Já tu ajuda? Cuidado com o cara Que tá machucado Aham Cuidado Chegamos Chegamos Tá Faz tantos anos Pra mãe aqui Pauzou 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 Pauzou